Bem-vindos à oitava aula de IAM, a segunda da segunda parte. Na aula passada, apresentei as forças que agem entre moléculas. Nesta aula, veremos como estas forças implicam nas propriedades de líquidos. Nas últimas três aulas, veremos algumas das propriedades dos sólidos. Quanto a Gaises, estes já foram tratados na disciplina Fenômenos Térmicos. Vamos às definições destes três estados da matéria. Aqui há do estado sólido, segundo a Wikipédia. Não vou ler a definição agora, estes slides estão no site. O importante é que sólidos são estruturas rígidas de moléculas ou átomos difíceis de comprimir ou mudar de forma. Líquidos também são aproximadamente incompressíveis, mas não rígidos. Eles adaptam a forma ao recipiente naquele eles se encontram. Ambos, líquidos e sólidos, preenchem de maneira densa o espaço que eles ocupam. As moléculas estão em contato. Em Gaises, as moléculas preenchem o espaço de maneira bem menos densa. Maior parte do tempo estão em voo livre, se chocando só de vez em quando. Por isso, Gaises são compressíveis. Há outros estados da matéria que ocorrem em condições consideradas extremas na Terra. Por exemplo, supressão ou densidade muito baixa ou alta, temperaturas muito baixas ou altas, etc. Aqui uma lista destes estados exóticos, alguns deles já detectados, outros, por enquanto, só previstos pela teoria. Mas vamos aos líquidos. Assunto desta aula. Uma das propriedades deles é a tensão superficial. Ela é resultado do fato de que a maioria das forças intermoleculares em líquidos são atrativas. Por exemplo, as forças Van der Waals e as pontes de hidrogênio da aula passada. Assim, cada molécula atrai o máximo possível de outras moléculas para perto de si, e o líquido tenta minimizar o número de partículas com menos vizinhos que o máximo que são as moléculas na superfície. Ou seja, um líquido tende a minimizar a sua superfície e assumir a forma com menor razão superfície-volume, que é a esfera. Ou seja, líquidos tendem a assumir formas redondas. Por exemplo, líquidos dentro de gases ou no vácuo formam gotas. O oposto, esferas de gás no interior de um líquido, chamamos de cavidades. E esferas ocas de um líquido, quer dizer, com gás no interior e no exterior, são denominadas bolhas. Atenção! O que se vê em refrigerantes, e que as pessoas frequentemente chamam de bolhas, são, na verdade, cavidades. Uma consequência deste fato, de que para uma dada quantia de um líquido, a forma ideal, a de energia mínima, é a de superfície mínima, é que aumentar a superfície custa energia. Temos que realizar trabalho. Este trabalho é proporcional ao aumento de superfície que resultou, onde o fator de proporcionalidade é chamado tensão superficial. Ela é uma constante que depende de quais substâncias temos dos dois lados da superfície, por exemplo, água e ar. Pela definição, conseguimos achar a unidade da tensão superficial, que é a unidade de trabalho dividida pela unidade de área, no sistema SI, Joule por metro enquadrado, que também pode ser escrito como newton por metro ou quilograma por segundo enquadrado. Além de depender das duas substâncias, a tensão superficial também depende da temperatura. Ela diminui quando a temperatura aumenta. Como dito, líquidos se arranjam em formas redondas, e a curvatura, ou o raio da curvatura dessas formas, nos diz algo sobre como se compara a pressão dentro e fora da superfície curva. Em geral, a pressão do lado de dentro é maior. Vamos calcular a diferença de pressão para uma gota ou cavidade de raio R, onde a tensão superficial entre as substâncias dentro e fora é gama. Para a nossa gota ou cavidade estar em equilíbrio, isto é, sem se inflar ou encolher, temos que igualar as forças que empurram a superfície para fora e para dentro. A força que empurra de dentro para fora é a pressão interior vezes a superfície naquela esta pressão atua, que é simplesmente a superfície 4πr². A força empurrando de fora para dentro é a pressão exterior vezes esta mesma superfície, mais a força realizada pela tensão superficial, que quer diminuir a superfície, ou seja, encolher a gota ou cavidade. De fenômenos mecânicos, sabemos que o trabalho realizado por uma força é o produto escalar entre ela e o deslocamento causado por ela. No caso de uma superfície sendo encolhido, os dois são paralelos na direção radialmente para dentro, tal que o produto escalar vira o produto dos módulos. Explicitando a força, obtemos F é igual ao trabalho realizado por ela dividida pela variação de raio causada por ela. Mas o trabalho realizado pela tensão superficial é justamente gama vezes a variação da área de superfície. Escrevendo esta área como 4πr², podemos derivar 4πr² derivado em r é 4π vezes 2r, ou 8πr. Dividindo os dois lados por 4πr², obtemos que a diferença de pressão entre dentro e fora é justamente 2 gama sobre r, relação chamada equação de Laplace. Atenção! Numa bolha temos duas superfícies, uma entre o gás no interior e o líquido com tensão superficial gama 1 e uma entre o líquido e o gás no exterior com gama 2. Já que a diferença em raio entre as duas superfícies é minúscula, dá para assumir o mesmo valor r para ambos. Para achar a diferença de pressão entre dentro e fora, agora temos que aplicar a equação de Laplace duas vezes, uma vez para calcular a diferença entre a pressão no gás dentro e no líquido, e uma vez para a diferença entre o líquido e o gás fora. Podemos ainda colocar o 1 sobre r em evidência e se temos o mesmo gás dentro e fora, os dois gamas são iguais e obtemos uma diferença de pressão de 4 gama sobre r. A equação de Laplace se aplica no caso da força capilar, o fenômeno que faz um líquido subir as paredes no interior de um tubo fino ou capilar, como mostrado nesta figura. O líquido sobe até alcançar um estado de equilíbrio. Calculemos para este estado as pressões de baixo e de cima no ponto A, chamando a pressão no ar de P e a densidade do líquido de ρ. Primeiro, a pressão de baixo. Ela é a mesma que na mesma altura do lado de fora do capilar, ou seja, P. E a de cima é a pressão dentro do líquido na altura até aquela o líquido subiu P', mais a pressão devida à coluna de líquido sobre A, ρgh. Pela equação de Laplace, P' é a pressão dentro do gás menos 2 gama sobre o raio da curvatura da superfície no interior da capilar. Já que estamos em equilíbrio, podemos igualar as duas pressões. subtraindo o P e jogando menos 2 gama sobre R para o outro lado, obtemos esta relação. O que pode ser usado para determinar a tensão superfície, já que as outras grandezas são fáceis de medir. Mas há líquidos que fazem o oposto. Eles fogem da superfície do capilar e a superfície desce. Será que a fórmula também vale neste caso? Sim, também funciona, tomando H e R negativos. É um bom exercício mostrar isso de maneira similar que no caso anterior. Aqui os valores de tensão superficial de alguns líquidos com ar a 293 Kelvin. Outro fenômeno que ocorre em líquidos e em outros fluidos, por exemplo, gás azul-lama, é a viscosidade. Primeiro, temos que ter uma maneira de quantificar correntes em fluidos. Elas são dadas pelo seu momento linear, a massa da região que está fluindo, vezes o seu vetor velocidade. Fosse eu tendo que definir corrente, eu provavelmente tomaria a densidade disso, mas não foi eu quem definiu isso, então ficamos com M e V mesmo. Quando uma corrente flui por um fluido com velocidade diferente, por exemplo, parado, ela arrasta um pouco deste fluido junto, tal que este começa a fluir também, e ela própria é freada um pouco, ou seja, ocorre transferência de momento linear. Tomando esta geometria, uma corrente laminar fluindo no plano XY com velocidade VX por um fluido inicialmente parado. As camadas em cima e embaixo começam a fluir também. Ou seja, há justamente a transferência de momento linear, um fluxo de momento na direção X na direção Z. Isso é confuso, não é? Então, o momento sendo transferido é na direção do X e a transferência deste fluxo na direção do Z, ou seja, através de planos horizontais. Definimos este fluxo como montante de momento transferido por unidade de tempo e área através daquela a transferência ocorre, no caso, área horizontal. Este fluxo é proporcional ao gradiente do momento e na direção oposta. Isto é bem comum em fenômenos de transferência de grandezas. Por exemplo, se a temperatura num canto da sala é maior que no outro canto, energia térmica será transferida do canto mais quente para o mais frio, no sentido de querer diminuir a diferença de temperatura. No caso da transferência de momento linear, a constante de proporcionalidade é chamada coeficiente de viscosidade ou simplesmente viscosidade do fluido. Ela é uma propriedade do fluido e, após substituir o fluxo pela sua definição, dá para ver que a unidade da viscosidade é quilograma por metro de segundo. Frequentemente se usa uma unidade que é um décimo disso, o pós. Como interpretar esta grandeza viscosidade? Pela definição, ela é a capacidade do fluido para a transferência transversal de momento. Dito de maneira mais simples, podemos chamá-la de resistência ao cisalhamento ou grosseira. A viscosidade depende da temperatura, mas não de maneira igual para todas as substâncias. Para gases perfeitos, por exemplo, ela é proporcional ao raiz quadrado da temperatura, o que pode ser deduzido usando a teoria cinética das partículas. Para gases, ela é da ordem de 10 a menos 5 kg por metro e segundo. Em líquidos, ela é proporcional a esta função exponencial, com a temperatura no denominador do expoente. No numerador, temos uma grandeza chamada energia de ativação de viscosidade da substância, que é da ordem da energia média das interações intermoleculares no líquido. Ainda aparece a constante dos gases ideais ou a de Boltzmann, dependendo de se a energia de ativação é dada por mol ou por partícula do líquido. Em geral, as coeficientes de viscosidade de líquidos são da ordem de 100 vezes maiores que aquelas de gases. Aqui uma tabela de valores. O último assunto desta aula é uma ferramenta para descrever a estrutura de uma substância no nível microscópico, a função distribuição radial, ou função de correlação de pares. Ela quantifica como a densidade da matéria circundante a uma partícula distinta varia em função da distância até esta partícula. Ela é uma função da distância entre partículas R. Olhamos para uma substância com densidade de partículas ρ igual a n sobre v, número de partículas por volume. Para uma distribuição totalmente aleatória de partículas com densidade ρ, esperamos que numa casca esférica entre R e R mais dr da partícula tenha 4πr² ρ dr partículas, isto é, o volume da casca vezes a densidade de partículas. A função distribuição radial é obtida dividindo o número de partículas realmente contada na casca dividida por este número esperada para uma distribuição aleatória. E isto, em média, sobre todas as partículas da substância e sobre o tempo. A função distribuição radial g de R quantifica, então, o número de pares de partículas encontradas na distância R uma da outra em relação ao número que teria para uma distribuição aleatória com a mesma densidade. Quanto mais a função difere da função constante g de R igual a 1, tanto mais estruturada a substância é. Exemplo, em um cristal, certas distâncias entre partículas são muito frequentes e outras não ocorrem, levando a uma função que consiste de picos estreitos. não esperamos este tipo de função em gases e líquidos, mas, pelo menos, a curta distância, certas distâncias devem ser mais frequentes, já que as forças intermoleculares causam distâncias preferidas, dadas por mínimos na energia potencial intermolecular, como visto na aula anterior. Mais precisamente, esperamos valores acima de 1 para distâncias para aqueles o potencial intermolecular é negativo e menor que 1 para distâncias com potencial positivo. A temperatura deve influenciar também no sentido de atrapalhar as correlações por causa do movimento térmico das partículas. Por isto, temperaturas altas suavizam a função distribuição radial. Todas estas propriedades são realizadas por esta função. Para Vr negativo, Gr é maior que 1 para V positivo, Gr é menor que 1 e em temperaturas altas tudo tende a 1. Para distâncias altas, a função deve-se assemelhar à função para uma distribuição aleatória G é constante igual a 1, já que não deve haver correlações a longa distância em gases e líquidos. Alguns exemplos. Em um líquido sem interação entre as partículas nem atrativa nem repulsiva, isto é, onde nem existe a repulsão de contato tal que a sobreposição de partículas não é barrada, temos V de R igual a 0 para todos os R. Aí, a fórmula diz que Gr é igual a 1, ou seja, a distribuição de partículas é totalmente aleatória como deve ser para um fluido onde as partículas não se influenciam um ao outro. Mas sabemos da aula anterior que num líquido real o potencial intermolecular é dada, ou pelo menos bem aproximada, pelo potencial de Leonard Jones. Lá onde o potencial tende ao infinito que corresponde à repulsão de contato, G de R tende a E elevado a menos infinito que é zero, como deve ser. Afinal, num líquido realista as partículas não se sobrepõem. G de R tem um máximo no mínimo do potencial de Leonard Jones já que isto corresponde à distância intermolecular preferida no líquido. E em distâncias grandes G de R tende a 1 como queremos. Atenção! A fórmula exponencial não dá conta do segundo, terceiro, etc. picos já que o potencial não leva em conta vizinhos de vizinhos. Foi isto, gente! Nas últimas três aulas falaremos de sólidos.